Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Enilson Ribeiro aqui do canal do Sítio Terra Viva, mais uma vez um prazer estar contigo. Está aí, nesse vídeo eu quero lhes apresentar dois modelos de roçadeira, os quais temos e estamos apresentando para vender para você, que está neste momento precisando uma máquina dessa, pensando, pesquisando para comprar uma máquina para trabalhar no seu sítio, chacra ou fazenda ou fazer empleitada aí para o pessoal. Vamos lá? Se for lateral eu tenho a Nakazaki 3 HP, 3 HPs, meia 3 cilindradas, está certo? Ela vai com a lâmina, com o nalho, com a enxada rotativa, jogo de chaves e nós fazemos o envio aí para qualquer parte do Brasil, está certo? Ela é uma máquina muito potente, uma máquina com muita qualidade, em termos de defeito, essas coisas, peça de manutenção, quando ela vier a te dar problema, é fácil encontrar. Nós temos todas, mas por todo o Brasil aí, tem peças dessas máquinas, são... A maioria das peças são modelos universais. Hoje em dia acabou aquele problema touro de peça para manutenção, está certo? Então ela serve para você capinar, para você roçar, para você podar grama e está aí. Sendo a costal, eu tenho ela da marca touro. Sendo costal, touro, 52 cilindradas, 2.8 em HPs, vai também com lâmina, nalho e enxada rotativa. E em qualquer uma dessas máquinas, você querendo, a gente pode acrescentar um disco de serrar madeira. Isso mesmo, usar um disco na roçadeira, isso mesmo, você vai usar um disco ali e se for poda de árvores, cortar a estaca para fazer cerca, essas coisas assim, dependendo do local, vai ser melhor até do que uma própria motosserra. Motosserra é mais para árvores bem grossas, né? O disco para essas máquinas são ótimos. Eu estou aguardando o seu contato. Como você paga? Se você quiser pagar no cartão, você paga. Se você quiser pagar no boleto, você paga. Se você quiser fazer uma transferência, você faz. Se você quiser fazer um Pix, você faz. O importante é você comprar. Estou aqui aguardando você. Um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!